Estava todo mundo vidrado na telona. O Cine Goiânia Ouro, acostumado a receber clássicos do cinema, dessa vez exibiu os astros do futebol nacional. A gente veio assistir aqui porque a gente já sou bastante interessante, a iniciativa do pessoal de estar transmitindo o jogo aqui no cinema. E aí a gente veio para sentir um pouquinho dessa energia na estreia do Brasil. Por aqui, estava todo mundo otimista. A expectativa é 100% e eu quero sair daqui comemorando e gritando que o Brasil foi campeão nesse jogo. O coração está quase parando aqui. O coração sofre junto. A ideia de transmitir os jogos de graça no cinema, que fica na região central de Goiânia, é para atender quem trabalha no centro e não vai conseguir chegar a tempo em casa para assistir aos jogos da seleção. Nós sabemos que muitos comércios voltarão a funcionar, principalmente na região central. Então, bares, restaurantes vão voltar a funcionar depois. E muitas pessoas que saíram do seu trabalho às 14, às 15 horas, ainda não vão conseguir chegar nas suas casas. Então, a intenção nossa é fazer com que essas pessoas tenham oportunidade de ver o jogo. E mais do que isso, ter oportunidade de ver num formato que é pouco usado, que é dentro de uma tela de cinema, com som diferenciado. A primeira exibição foi considerada um sucesso e vai se repetir nos próximos jogos do Brasil. Vem, Exa!